Andamos para trás, com esta treta! Andamos para trás! Andamos para trás! Andamos para trás! Como o gatilho dos brasileiros e brasileiras na lua, andamos para frente! Brincários nos querem, nos vamos nos derrubar! Vitor, Vitor Gaspar, és muito lento a falar, e quando abres esta boca, és pior que o Salazar! Vitor, Vitor Gaspar, és muito lento a falar, e quando abres esta boca, és pior que o Salazar! Vitor, Vitor Gaspar, és muito lento a falar, e quando abres esta boca, és pior que o Salazar! Vitor, Vitor Gaspar, é muito lento a falar, e quando abres esta boca, és pior que o Salazar!